Gente, se doce de leite é bom, imagina um sorvete de doce de leite caseiro. Tanto o sorvete quanto o doce de leite. Cremoso, com pedaços de doce de leite na massa e muito, mas muito sabor de leite. Eu vou te dar uma sugestão. Começa já! Meu nome é Teu Correa e esse é o canal da Teu Gostinho. Para essa receita, nós vamos precisar de 1 litro de leite, 500 gramas de doce de leite e 3 ovos. Vamos começar batendo no liquidificador os ovos. Juntamos o leite previamente fervido com 250 gramas de doce de leite. Depois a gente vai levar essa mistura ao fogo e vai mexer até ela engrossar. Caso ela talhe, volta a mistura para o liquidificador, bate novamente e que ela volta ao normal. A gente vai voltar a mistura para a panela e continuar mexendo. Aquele doce de leite, aquela segunda parte de doce de leite que ficou sobrando, pega umas colheradas dela e quando o doce estiver engrossando na panela, você joga uma parte e dá uma mexidinha e deixa ele solto. O ponto aqui é o ponto na P. O ponto na P é quando passamos o dedo nas costas da colher, ele abre um caminho e não se fecha. Olha que bacana! A gente vai levar essa preparação para esfriar. Depois que ela estiver fria, nós vamos levar ao congelador. No congelador, essa preparação vai ficar aproximadamente uns 30 minutos. Nós vamos retirar essa preparação do congelador e bater na batedeira por algum tempo. Solta a cara! Nós vamos repetir essa preparação quatro vezes. Esse método, com esses intervalos a cada 30 minutos, onde a gente bate na batedeira, vai permitir que o sorvete mantenha uma cremosidade. Ou seja, o sorvete, quando a gente der a colherada, ele simplesmente vai dissolver na nossa boca. Então, repete esse processo quatro vezes, e na última vez, nós vamos colocar na forma algumas colheradas aleatórias de mais doce de leite. O final é sorvete de doce de leite, e a gente tá aqui pra busa de doce de leite mesmo. Depois que a gente bateu as quatro vezes, a gente vai deixar no congelador por quatro a seis horas. Eu sugiro que você faça isso à tarde, e deixe pra que você coma apenas no dia seguinte. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa receita do doce de leite. E posso dizer pra vocês, o cheiro tá incrível. Hum, hum. O gosto tá maravilhoso. Tem cremosidade, tem gosto de leite, tem gosto de doce de leite. Super indico que você faça esse sorvete na sua casa. Se você não tem doce de leite, a gente vai colocar na descrição aqui do canal, um link para um vídeo de uma receita de doce de leite que a gente já ensinou aqui, hein? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilhe com seus amigos, e se inscreve no canal, porque semanalmente nós vamos postar mais receitas pra vocês. Um beijo, tchau!